Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a mãe de Elize Leléo e no vídeo de hoje, olha só o que desbloqueou! Tô muito feliz! Vamos entrar agora nessa nova atualização do Avatar World. Uau, pessoal! Olha só essa decoração! Gente, é muito linda! Muito fofa! Adorei as personagens, olha só! São muito fofas! Adorei, amei esses tons de rosa, lilás, ficou lindo! Verde, azul, amarelo, tem várias cores! E vocês gostaram, pessoal? Olha só, vamos olhar direitinho essa loja! Aqui tem um espelho. Nossa, você tá muito linda! De patinha de gatinho, gente! É a patinha de um gatinho. Ah, ela tá fazendo careta! Uau, são poses! Tem roupinha de bebezinho! Tem roupinha, ai que lindo! Tem aqui arranjo pra cabelo. Que legal, gente! São bem diferentes esses arranjos. Adorei! Muito fofo! Adorei! Olha só, pessoal, aqui esse menino tem um ursinho. Um ursinho pendurado atrás, olha só! Eu acho que é uma mochilinha. Pode ser, eu acho que é uma mochila. Gente, tem colares! São colares? Sim! Uau! É colar? É! Adorei! Gente, vocês já perceberam que esse lugarzinho de tais arranjos é um coelhinho? É um coelho lindo, coelho com a coroa, perfeito! Vamos ver direitinho aqui. Bom, gente, aqui tem um espelho. Essa moça fazendo pose. E olha só, eu acho que aqui tem um segredo, só que nós não sabemos ainda. Se vocês sabem, coloca aí nos comentários, já vai comentando aí nos comentários. Você sabe como desvendar esse segredo aqui, pessoal. É muito misterioso, gente. Ele fica mexendo e é tipo um cupcake o formato dele. Olha essa moça, vendedora de maquiagem. Gente, o que é esse banquinho? Ah, tem uma chave! Bugou! Calma! Calma! Se eu fizer assim... Pessoal, tem uma chave aqui. Agora, onde está essa chave, nós não sabemos. Se vocês sabem, já vai colocando aí nos comentários também. E por falar em comentários, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Olha só, vou colocar essa bonequinha aqui. Ela fica, será? Ah, não fica. Então, pessoal, foi desbloqueada essa nova loja e nós temos que descobrir quais são os segredos. Agora, nós estamos explorando para conhecer a loja. E, gente, eu acho que tem mais algum segredo. Deixa eu acender todas essas luzes para ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu nada. Gente, olha que legal essa menina aqui. Ai, ficou. Ah, pessoal, faz maquiagem! Toda vez que a pessoa coloca ela, ela sai com uma maquiagem. Olha só. Uau, que linda! Agora, se você colocar essa daqui... Opa! Por aí. Agora, se você colocar ela de novo, ela vai aparecer com outra maquiagem. Outra maquiagem. Ai, que lindo! Eu já amei! E essa... E, gente, dá para fazer poses. Olha isso, pessoal. Cada pose mais linda que a outra. Ai, adorei essa. Vou fazer uma foto. Que linda! Gente, ficou muito linda essa foto. Muito fofa! Adorei! Agora, nós vamos explorar. Sai daqui, mulher! Agora, nós vamos explorar esse outro lado. Aqui tem um espelho. Eu achei que é uma janela, não? E aqui, com certeza, é um segredo, pessoal. Agora, qual é esse segredo? Aqui, com certeza, onde tem uma estrelinha... Uma nuvem e o coração. Depois, nós voltamos com outro vídeo revelando todos os segredos. Mas, agora, nós estamos explorando esse novo local que foi desbloqueado do Avatar World. Que será o quê, pessoal? O que vocês acham que é aqui? Eu acho que é uma loja de... Maquiagem. Olha o tanto de maquiagem que tem aqui. E também não tem sua maquiagem. Tem acessórios. Nossa, ela dormiu, filha. Olha só. Então, agora, nós vamos olhar o que tem aqui, pessoal. Um coração. Olha, Elis, como é que faz? Aí, aqui é um... Vai pro rosto. Que legal, gente! Achei muito legal. São maquiagens. É tipo adesivo, eu acho. Muito fofo, pessoal. Eu tô apaixonada nessa nova atualização. Olha só, aqui são os olhos. Olha só. São lentes de contato. Muda. Olha só que fofo. Adorei. Ai, que lindo. Eu vou deixar assim, eu acho. Que fofo. Ai, meu Deus. Muito linda. Gente, tá muito legal essa atualização do Avatar World. Está muito legal. E eu estou ansiosa pra saber quais são esses segredos aqui pra revelar, pessoal, pra vocês. Vou estudar bem direitinho, ver quais são os segredos e volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Mas agora... Então, pessoal, nós descobrimos que isso aqui são roupinhas de animais, pessoal. Gente, eles estão muito fofinhos. Olha esse gato. Não, vocês não têm noção na fofura. Que lindo. Vamos ver esse outro lookinho aqui. Ai, que lindo, pessoal. Que bonitinho. Adorei. Mas o que eu mais gostei foi desse aqui, ó. De unicórnio. Olha que coisa linda. Adorei. Mais fofo que isso. Impossível. Amei isso, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Seu like é muito, muito, muito importante para o nosso canal. Deixa o seu like, pessoal. E se você gostou desse vídeo, gostou da nova atualização, desse novo local que abriu, deixa o like, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários, pessoal. E até os próximos vídeos. Tchau. Beijo, gente. Leleu. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.